O youtuber Felipe Neto defende abertamente a regulação das redes sociais. Em seu Twitter, ele fez o seguinte comentário. Vou abrir aspas, tá, pessoal? A votação do PL 2630 foi adiada. Anotem, se não for votado, o STF vai vir pesado no meio do ano com a votação da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. E aí, as plataformas vão implorar pelo 2630. Na falta de regulação, o judiciário vai vir com tudo. Pior pra todos. É muito bom saber que ganhamos um porta-voz com o nível de Felipe Neto. Um cara insensato que ora chama Lula de ladrão e nos sequencia com outro posicionamento depois quando passa a defendê-lo como se fosse a pessoa mais correta do mundo. É bom saber que o Supremo Tribunal Federal agora tem um porta-voz da qualidade do Felipe Neto. Um cara que discursa na Organização das Nações Unidas para falar mentiras sobre si próprio. Felipe Neto falando sobre educação é como o próprio Lula tratando sobre combate à corrupção. Não quer dizer absolutamente nada. Mas vamos adiante. Por que estamos no Brasil e por que temos um porta-voz como Felipe Neto? Olha só o que ele escreveu na sequência daquele post que eu coloquei no comecinho. Aspas de novo. A estratégia das plataformas de lutar contra o PL 2630 pode entrar para a história como um dos maiores tiros no pé do mundo corporativo. Sem o PL, quem vai acabar regulando a internet no Brasil será o Ministério da Justiça ou o STF. E aí, amigos, as plataformas vão ver o que é a dureza. Pra mim, isso parece ameaça. Parece discurso contra a liberdade democrática de falarmos tudo aquilo que pensamos e podemos responder por isso. Logo, ele que fez carreira na internet que não seria nada se não vivêssemos num país com liberdade de expressão e muitos usam como libertinagem, é verdade. Onde já existe a Constituição para regulamentar e limitar os possíveis excessos para nos resguardar. Onde já temos o nosso Código Penal para punir os eventuais crimes de calúnia, injúria e difamação praticados. E aí ele afirma em tom de ameaça que esses caras do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal podem, hipoteticamente, mas podem realmente endurecer e instituir por conta própria, sem discussão com a sociedade, sem o aval do legislativo, leis que modificam nosso jeito de ser e de viver, que colocam por terra nossas liberdades. Seus comentários são propagados por políticos e influenciadores ligados ao PT. E se ele e o PT apoiam essa sandice, é porque realmente devemos nos preocupar. Sem dúvida que esse Janota já passou de todos os limites. Mas não tem lei que possa impedir seu comportamento espúrio nas redes sociais. Porque se processado, ele tem dinheiro suficiente e ganho na internet para pagar toda e qualquer indenização para contratar os melhores advogados. Nós é que temos de silenciar, ainda mais agora que ele se apresenta como representante do suposto governo Lula na área da comunicação, atuando justamente para regular as redes sociais. Em outras palavras, e na verdade, para censurar a nossa internet e nos banir do mundo virtual, já que não fazemos mais parte do mundo real. Que país é esse? Tony Rodrigues, Além da Notícia. Além da Notícia.